São José dormindo, com o Evangelho, aprendemos que mais do que dormir, durante a noite, escutaste a voz de Deus, com a prontidão de praticá-la, hoje confiante, em Tua preciosa intercessão, consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia, consagro-te a minha vida, casa, família e trabalho, ajuda-me a Te imitar, sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade, quero seguir o Teu caminho de fé, agora eu te peço São José dormindo, sonha com este pedido junto de Deus, sonha com este pedido junto de Deus, intercede por mim, alcançando-me esta graça, e procure lembrar agora da graça que você está necessitando, procure colocar junto agora de São José dormindo, com a grande confiança de que Ele está colocando debaixo da Sua proteção, este Seu pedido, como és padroeiro da igreja, com o auxílio do Espírito Santo, assumo diante de Ti, o voto de não faltar a missa dominical, rezar todos os dias com a Bíblia, confessar todos os dias com a Bíblia, confessar-me regularmente, confessar-me regularmente, e viver como um bom cristão, viver como um bom cristão, amém! Viva São José! Viva São José! Viva São José!